Diego, coisa linda, você é uma coisa muito linda, meu Deus, é uma coisa muito linda Nossa senhora, como eu tô linda de moicano, eu tô muito linda de moicano, meu Deus Nossa Diego, Diego, coisa linda Nossa Nossa Que baba eu fiquei, eu fiquei baba agora Não, tô dando enxada Do que você tá dando enxada? Do que? Do que você tá dando enxada? Da tchau, Diego Tchau, coisa linda Tchau 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 Tchau